Há coisas que não foram feitas pra nós Ou devemos aprender a deixar ir Frio no corpo, uísque no copo, ice no topo A pensar um pouco me lembro do teu sorriso bobo Chamando o louco, quatro remorso, como fui tolo Deixei-me apaixonar por ti, desestaria Sempre aqui, pena que não se diz o mesmo leiro Se bem que eu já não te quero Onde estás? Onde estás? Abre a mente pra não me perturbar De game de ti, me fazes mal Faça, 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 faça Mulher, eu na minha, tu na tua, ninguém liga Beleza, tô de boa coração, já não sofre Tô de boa coração, já não sofre Faça, 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 faça Mulher, eu na minha, tu na tua, ninguém liga Beleza, tô de boa coração, já não sofre Tô de boa coração, já não sofre Dei tudo de mim nessa miúda Ela quebrou meu coração, se pôs em fuga E eu bobo até tentei correr atrás Mas agora eu não quero mais Já era planeta e dar um anel Agora o amor por ti já morreu Se foi o sonho de ter um castelo E se a Julieta ficou o Romeu Achei que perdi um grande apeteu Agora que sei, dou graças a Deus Olha a Grey Woman comigo, tô a ter rico com meus amigos Faça, 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 faça Mulher, eu na minha, tu na tua, ninguém liga Beleza, tô de boa coração, já não sofre Tô de boa coração, já não sofre Faça, 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 faça Mulher, eu na minha, tu na tua, ninguém liga Beleza, tô de boa coração, já não sofre Tô de boa coração, já não sofre Fato, 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 fato Na minha, tu na tua, ninguém liga Beleza, tô de boa coração, já não sofre Tô de boa coração, já não sofre Faça, 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 faça Na minha, tu na tua, ninguém liga Beleza, tô de boa coração, já não sofre Tô de boa, coração já nem sabia